Galera, 10 e 07, R428, já vistando ali Orocó, que é a 50km de Cabrobó, primeira passada aqui é em Orocó, aí depois não tem mais outra cidade não, Orocó, Cabrobó, Trevo do Ibó, Salgueiro, Serra Talhada, Custódia e aí fechou, não pegamos nenhum para e siga até agora, é, não tinha feito né, é, pegamos um siga aí ó, circular com atenção obra, obra, siga, siga a paisagem aí galera, montanhas, esses encontros aí é danado pare e siga né, o pessoal tem dúvida porque pare e siga, quem é da BR ó, siga, verde de um lado e do outro lado vermelho pare, então de um lado você encontra siga, do outro lado você encontra pare, pare e siga vamos lá sobre isso do espinal, é sutilzinho aqui, se desacordou um pouquinho né o balão inflado, é isso, é o vento na blusa ali né, entrando ali na cidade de Argentina caraíbas, caraíbas, cruzando aqui o povoado, distrito, caraíbas pessoal, não sei se é povoado, se é distrito, o que que é isso aqui, o curioso é com o preço do combustível do lado de casa, deixa eu ver se tem preço aqui, R$609,00, melhorou um pouco, a direita aqui é gigante é, então o que a gente viu é, então eu vi lá de cima pessoal, não era Orocó ainda não, eram os telhados das casas que ficam ali para trás, Orocó vai estar mais um pouquinho na frente, até porque não apareceu no GPS aqui ainda, embora ele não seja o destino, mas aparece, a gente consegue enxergar é, vamos seguir, pessoal, o sinal de que a gente está de fato no Pernambuco, é esse baú azul ali ó, baúzão da Progresso, empresa velha, picareta, tanta reclamação aqui mas esse aqui é o sinal de que a gente está no Pernambuco aí ó, olha os cabritinhos aqui do lado esquerdo mas tem a mais, outra aqui do lado direito, ó, você tem a mais, rebanho preto e o rebanho branco, eu só vejo buchada nesses bichinhos, parece um monte de buchadinha andando e ó o Rio São Francisco ali do lado galera ó, tá aqui do lado direito, dá para ver a água daqui aqui, show de bola viu, coisa bonita, tudo verde, plantação de banana, aliás, plantação um bocadinho mais aí, vamos ver aqui, é só que não tem as distâncias ali não, perito urbano de horocópio, ou seja, já estamos, deve estar aqui a uns 2 quilômetros, ele não aparece aqui no GPS não, mas eu sei que está aqui pertinho, agora são 10 e 16, até Cabrobó temos 40 quilômetros, Cabrobó para o cruzamento, em torno aí de 25 quilômetros, pertinho olha a água lá, Lucie, New York, New York, não, nada não, pode dormir, não está de boa aí, olha lá, Rio São Francisco da rua das plantações aí ó, aquele que a gente passou lá, esse aqui tudo é fruto, muito provavelmente o manga, os pés embaixo aí ó, agora eu vou segurar a câmera aqui até entrar na cidade, que eu acho que está logo depois da curva ali, viu, agora já apareceu no GPS aqui, olha aí, em horocópio, conte pra gente, olha a frase, quer algo mais nordestino que isso aqui, bem-vindos a horocópio, Pernambuco pessoal, atenção, combate! a linha está fria agora, é mais fria também, 26 graus está aqui agora, vai dar a beira da água, né? e aqui é o contraste pessoal, vocês vão ver logo um pouco mais à frente, do lado direito verde por causa do rio, e do lado esquerdo que não tem água, seco, nós vamos ver isso com mais clareza lá na frente, agora até que não, porque esse é tudo mais verde, agora vou colocar progresso, esse progresso que a gente, o ônibus da progresso que nós ultrapassamos ali, ele é Petrolina Recife, está vindo aqui logo atrás da gente, é mesmo o caminhão na frente, eu vou deixar a câmera ligada aí pessoal, quando eu deixo é pra mostrar a caminhão não, porque tem, às vezes tem pessoas daqui que assistem os vídeos e comentam e gostam de ver a passagem pela cidade dele, às vezes qualquer detalhe que tenha mais aí a pessoa gosta, então a gente acaba deixando, ó, o pórtico da cidade aqui do lado direito, o letreiro, né? aqui é pra ter um bocado de fruta exposta, bem ali na, bem da outra vez que a gente passou, tinha aqui a gente vai começar uma área crítica, ó, falei das frutas, ó aqui do lado esquerdo aqui pessoal, tanto de fruta pendurada aí, ó, seis e dez a gasolina aqui, ó, o tanto de fruta, ó, cebola, melancia, melão, banana, aqui a gente começa uma área crítica, de cuidado, de atenção, que é o polígono da maconha, daqui pra frente tem que andar, aliás, já de Petrolina pra cá, mas aqui quanto mais perto do treino do Iboa, mais complicado vai ficando, né, então a gente segue com cuidado aí com o motoqueiro, com o carro forte, movimentação estranha na estrada, atenção, já se descanse, a gente já foge, né? Mas é isso, vamos seguindo, saindo aqui de Orocó com destino lá, Cabrobó, 38 quilômetros é a distância, vamos lá?